Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Esse é o novo lançamento da Suzuki GSX, GS1000 GT Pessoal, mas antes de tudo Se inscreve no nosso canal, deixe seu like aí Acompanhe a gente Galera, o negócio é o seguinte Essa moto aí Tem 152 cv a 11.000 rpm 10,8 kg de torque A 9.250 rpm É uma moto muito tecnológica É uma moto Que tem controle de tração 5 modos Assistência aí A baixa rpm, ou seja, ela vai te ajudar Naquele trânsito ali A controlar a velocidade da moto É o motorzão da moto, é o motorzão 4 cilindros Tem aí detalhes aí da moto Pessoal, a emberagem dessa moto É assistida eternizante, viu? É muito importante nós falarmos sobre isso E essa moto, pessoal Ela proporciona a você Além de design lindo Ela permite que tanto você ou garupa Fique na posição mais ereta Trazendo o maior conforto aí Na pilotagem da moto Nessa imagem você pode ver A questão da aerodinâmica da moto aí Ela proporciona um conforto maior Porque a moto naked O vento vem todo em cima de você Como a moto é uma moto carenada Então, a carenagem ela Ela meio que corta o vento Trazendo um maior conforto aí Na pilotagem da moto Pessoal, esse aí é o painel da moto O painel TFT Moderno Lembrando que ele interage aí Com o celular, ok? Olha, pessoal Essa moto Como já falei Assistência de baixo RPM Tem sistema de partida fácil Aceleração eletrônica Controle de cruzeiro Tem três modos de pilotagem, viu, pessoal? E controle inteligente personalizado É uma moto bastante tecnológica Suspensão invertida Freios ABS, ok? Tem kick shifter É uma moto totalmente full LED Como vocês podem ver nas imagens Tem aí, entradinha USB Esse tanque aí, pessoal Tem 19 litros, ok? Tem o suporte aí para U Muito legal mesmo, viu? A Suzuki mandou muito bem aí nessa moto É um lançamento aí Da Suzuki Detalhes aí da moto aí Para você Olha o painelzão aí Gostaria de chamar essa atenção Para o guidom da moto aí É estilo naked, né? O guidom da moto Ou seja Não é aquele guidom Super esportivo Não Ela proporciona a você Uma pilotagem mais ereta, ok? É como se você abre acha E pilotasse uma naked Só que numa moto aí Com design carenado Vamos dizer assim Legal, né? Muito linda essa moto Olha o detalhe das pedaleiras Ela tem kick shifter Uma moto de 6 marchas Viu, pessoal? Muito legal Detalhe aí da versão naked Lembrando, pessoal Que a versão naked É a mesma motorização, ok? Mesma motorização, viu? Essa moto ficou muito linda mesmo, viu? Chama a atenção É isso aí, pessoal Pessoal, essa moto aí É para aquela pessoa Que tem uma esposa Que quer sair para viajar O foco dela aí Para a viagem Proporcionando a você Um conforto, viu? Ela é uma moto Que tem bastante torque Com certeza É uma moto linda Em design maravilhoso Full LED E, pessoal Mais notícias Eu passo aí para vocês Abraços aí E fui! Abraços aí Tchau, tchau.